Música Nossa equipe embarca em uma expedição pelas profundezas da floresta. São 17 horas de barco. O destino é a comunidade de São José em Borba. Uma viagem de 217 quilômetros pelos rios Amazonas e Madeira. Depois de uma noite nas redes do barco, chegamos. Da comunidade começa uma trilha de 10 minutos em uma paisagem exuberante. O mangue da Amazônia é cheio de vida. Fauna e flora se esparramam por todos os lados. Música Mais 45 minutos em uma voadeira pela lagoa de Puru Grande, E finalmente a equipe chega até a casa de Bento. Bento de Oliveira é agente de saúde e mora na região há 50 anos. Música Para sobreviver aqui e cuidar da floresta, teve que aprender a manejar abelhas. Eu comecei a trabalhar assim, com caixa pequena, né? Sim. Trabalhava com essas caixas grandes que eu não sabia das técnicas, como trabalhar. Fazia por conta? Fazia por conta. E dava certo? Dava certo. Eu tirava mesmo. Depois que aprendeu a cuidar das colmeias com o IDAM, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, Bento passou também a valorizar a importância das abelhas. Elas são importantes que, num sítio onde a gente mora, quando a gente faz uma plantação, também elas ajudam, né? O sítio fica mais produtivo, de fruta, né? É uma solução baseada na natureza, muito importante. Você colocar próximos dos processos produtivos, colocar colmeias, e aí você ajuda a dar uma escala de produção um pouco mais consistente, né? Para a gente ter um volume que atinja mercados que reconheçam esse produto. E ele gera uma variedade que a gente nem imagina. A gente se padronizou numa coisa que a gente chama mel, mas tem uma infinidade de formas de consumir. Bento faz direitinho tudo o que aprendeu. Depois de tirar o mel, vende o produto para a comunidade. Assim, gera renda, preserva as abelhas e mantém a floresta em pé. E com esse equipamento que o senhor tira o mel? É, com esse equipamento aqui. Vai botar máscara também? Boto a máscara aqui. E no momento que eu estou tirando, eu não vou falar com ninguém. Posso falar, mas aí já evita de alguma resina da boca sair, né? Contaminar o mel. É, contaminar o mel. Então é um produto que a gente tem um pouco de cuidado, né? Porque ele tem um preço alto. Quanto que o senhor vende o litro do mel? A gente vende a 100 reais. 100 reais? O litro. É um bom dinheiro, né? É. O senhor tem quantas caixas aqui, seu Bento? Eu tenho 21. 21 caixas? É, entre aquelas lá e essa daqui, né? Aí o senhor coloca essa pontinha... Ah, é. E puxa com a serinha. Aí eu puxo aqui. Ó, tá saindo mel. Uhum. O mel é coletado há 15 mil anos. Algumas pinturas ruprestes mostram que o homem escalava a árvore atrás de colmeias. Mais para frente, as civilizações antigas como egípcios, gregos e romanos passaram a usar o mel como adoçante e como ingrediente de bebidas fermentadas como hidromel. Hoje em dia, já se sabe que o mel tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, antimicrobianas, além de ajudar na imunidade. Saímos da comunidade de Puro Grande e vamos até Iranduba. Aqui, o Hélio, que é biólogo, participa de uma pesquisa importante do IMPA, do Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas. Ele se desenvolve juntamente com a pesquisa lá de molecular, né? Genética. E pegar a coisa da criação realmente e levar para as comunidades, né? Seja indígena, tradicional, seja ribeirinha. O objetivo final é preservar esses insetos, né? Dentro dos plantios que os agricultores já têm nas suas próprias comunidades. São sistemas agroflorestais, né? De vários modelos. E essa abelha é um componente para a polinização dessas árvores que eles têm lá. A pesquisa identificou que abelhas sem ferrão que se alimentam do néctar de plantas como o Guaraná e Camu Camu acaba sugando propriedades químicas desses frutos, o que vai influenciar no mel produzido. Constatamos alguns princípios ativos da cafeína que tem no Guaraná e foi colocado no café. Então vai ser um trabalho muito bom pela Embrapa e IMPA, né? Juntamente com outros pesquisadores que vai realmente detalhar o que acontece. Mas alguns trabalhos prévios nós já constatamos algum efeito dessa cafeína, vamos imaginar assim. O meliponário do hélio foi o primeiro do estado do Amazonas a ser certificado. Aqui ele cria sete espécies de abelha, divididas em 67 colmeias. Se a gente for analisar profundamente esse mel, ele poderia ser igual ao do Guaraná. Tem as propriedades do Guaraná lá? Tem. Mas poderia ter da Indiroba, da Copaíba e de outros produtos aí para fazer esse produto ficar com um sabor diferente. Aí que entra também a pesquisa. Sabendo disso daí, sabendo dessa época, desse pequeno nicho que vai dar nesse momento, o criador de abelha, o meliponicotor, ele poderia vender esse mel com valor agregado bem mais interessante do que vender o mel doce. E assim, pensando em agregar valor a um produto já muito valioso, as comunidades amazonenses passam a identificar mais um motivo para preservar a floresta e fazer girar a roda da bioeconomia. Legenda Adriana Zanotto